Bom dia queridos e queridas, está escuro. Bom dia queridos e queridas que assistem ao canal Fonte de Vida. E este é mais um vídeo para este canal. Retenhamos firme a confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Então vamos trazer novamente mais uma reflexão da parte do Senhor. Este é mais um vídeo para este canal, que se encontra aqui, uma breve reflexão, só para a nossa meditação. E se encontra aqui em Salmos 37, o verso 5, que diz assim, Deleita-te, deleita-te, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Essa mensagem aqui, ela fala, deleita-te, adora a Deus, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quantas vezes nós desejamos tanta coisa, desejamos algumas vezes uma casa nova, toda ornamentada, Passamos numa loja e desejamos ter aquele móvel, aquele móvel lindo, fazemos tantos planos para comprar ele. Desejamos o que? Um casamento. Quem não é casado deseja um casamento. O jovem que é casado deseja um casamento, casar, ter a sua família, ter a sua casa. Outros desejam, outros desejam até enricar, até ganhar muito dinheiro e se fartar com as gorduras da terra. Outros desejam ter um bom emprego, em que supra com todas as suas necessidades, Ou até mais um pouquinho, para fazer alguma coisa mais extra, alguma coisa extra. Alguns desejam fazer uma viagem, um país que deseja conhecer. E muitas vezes a possibilidade financeira não permite que você conheça um país, um lugar, uma cidade. Então são vários desejos que permeiam o ser humano aqui na terra. Mas a Bíblia fala sobre um homem, um cobrador de impostos. Está aqui em Lucas 19. Ele desejou bem. A Bíblia diz que ele desejou bem. Que nós possamos meditar no desejo desse homem. O que estamos desejando? Será que o que estamos desejando faz com que o Senhor, ele se aproxime de nós e se convide? E ele próprio se convide a entrar dentro da nossa casa e fazer morar na nossa vida e nos salvar? Foi o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem chamado, chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um publicano. Essa história está aqui em Lucas 19. O cobrador de impostos. Fala um cobrador de impostos. Zaqueu, o publicano. Ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava impostos naquela época das pessoas. E a Bíblia diz que ele desejou. Ele desejou ver Jesus. E por ele ter desejado isso, pelo desejo dele ter partido, de conhecer o dono da vida. Olha, Deus cumpriu o desejo do coração dele. A Bíblia diz que ele procurava ver. E Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Ele desejava ver Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era um homem de pequena estatura. Ele desejou. Não sei se talvez ele tenha ouvido ver os milagres que Jesus fazia. Ou ele desejou porque ele sabia que Jesus, ele era o salvador do mundo. Ele era o enviado de Deus para salvar a humanidade. Eu acredito que Zaqueu, ele desejou ver Jesus porque ele sabia que Jesus era o salvador das pessoas. Ele era aquele que ia tirar as pessoas da condição pecaminosa e ia trazer para o centro da vontade do Pai. Que era trazer para o centro da vontade de Deus. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então a Bíblia diz que aquele homem, ele traçou uma estratégia. Ele desejou tão fortemente no coração se encontrar com Jesus, ver Jesus. Que a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, quando ele ia passando naquele lugar, Chegou naquele lugar, olhando Jesus para cima, viu e disse Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Então o desejo que moveu o coração de Zaqueu fez com que Jesus, ele se apresentasse a Zaqueu. E a Bíblia diz que porque ele desejou o que era bom, ele desejou aquilo que podia salvar a alma dele. A Bíblia diz que ele traçou, ele não ficou parado, ele desejou e correu atrás do seu objetivo. Ele não ficou parado. E o Senhor disse a ele, e disse-lhe, Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A Bíblia também conta de uma mulher, ela passou 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, Ela passou 12 anos com aquela enfermidade e buscou médico, buscou outras fontes para que se curasse do problema de enfermidade que ela tinha, Que era o fluxo de sangue. E por ela ter desejado buscar a Deus, depois de 12 anos, aquela mulher passou por muitas tribulações e muitas coisas ruins. Ela passou por humilhação, ela gastou todos os seus bens, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Porque ela não seguiu, não seguiu buscar o Senhor, desejar o Senhor no momento oportuno. No momento que ela podia buscar, ela não buscou, mas ela buscou todas as fontes, mas menos as de Deus, menos as de Deus. Então quando ela viu, ouviu, quando ela ouviu que Jesus ia passar ali, a Bíblia diz que ela rompeu a multidão, Já depois de muito ter sofrido e tocou na orla das vestes de Jesus, como ela disse. Que ela dizia, se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu sararei. Que nesta manhã, que nesta manhã, você deseje, deseje o melhor para a sua vida. Qual é o melhor? Desejar ver Jesus. Desejar buscar aquele que pode te salvar. Aquele que pode, a Bíblia diz que a gente não deve, não deve temer aquele que pode matar a carne, mas sim aquele que pode, além de matar a carne, também matar o espírito. Que Deus possa lhe abençoar muito e que você deseje bem, deseje conhecer o dono da vida. Às vezes a gente faz tanta coisa, anda, corre, vira para um lado, para o outro. Faz tanta coisa e esquece de separar um momentinho para buscar o Senhor. Para aprender de Deus, para ler o versículo, para ir para uma igreja, procurar uma igreja mais próxima, escutar a palavra de Deus, que é bom para a nossa alma. Não em todo canto, porque o mundo tem uma frase que diz assim, Todo caminho dá na venda, mas no caso de conhecer Deus, no caso de desejar a Deus, não é toda barraca. Não é todo o caminho que se chega a Deus, mas que possamos desejar o que é bom para a nossa alma, o que é bom para a nossa vida, como Zaqueu desejou. E através daquele desejo que Zaqueu desejou, Jesus apareceu para a vida de Zaqueu, Jesus salvou a vida de Zaqueu. Zaqueu ficou tão feliz com aquela visita que Jesus fez na casa dele, que ele disse assim, deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, o versículo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o resto é tu quadruplicadamente. Então ele mostrou que ele se arrependeu. Ele mostrou que ele na verdade queria chegar mais perto de Deus, queria agradar mais a Jesus. Que possamos nesta manhã desejar, desejar o bem, aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que vai edificar a nossa vida. Que possamos guardar essa palavra, pois essa palavra é uma palavra de vida, é uma palavra que vai te levar para o céu. Se você desejar bem, desejar ver Jesus, desejar conhecer a Deus, desejar conhecer quem fundou a terra. Quem enviou Jesus para o mundo para salvar o mandado? Que propósito tem Jesus na terra? E sabemos que essas verdades só podemos encontrar na Bíblia sagrada. Ou através de pessoas que têm um compromisso com a palavra. Não em filmes, em filmes evangélicos que existem muitos por aí. Mas não condizem com a Bíblia, com a verdade de Deus. Mas quem quer conhecer a Jesus, busca a verdade na Bíblia. Busca a Bíblia para se fortalecer. Busca a Bíblia para conhecer Jesus como Zaqueu fez. Zaqueu traz só uma estratégia e buscou para que Jesus se aproximasse mais dele, ou que ele se aproximasse mais de Jesus. Mas na verdade, Jesus está sempre próximo a gente. Muitas vezes nós é que nos afastamos dele e não buscamos viver a vontade do Senhor. Deus abençoe e tenha um ótimo dia na paz do Senhor. E que Jesus cumpra todos os desejos do seu coração, segundo a vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos lá.